Não dá, né? Ah, toda hora, tem a todo mundo, né? Os caras tudo de boa. E você, Jorge? Não tem vontade de ter uma lasainha assim, não? Um golzinho turbo, assim? Não. Ou agora que você tá... É, que agora você tá em outro nível, né? Tem HP, né, tal. É outra pegada, né? Fala mal. Fala mal pra você ver. Eu tô bem com uma Ué, não penso em trocar, não. Não, mas não trocar. Ah, não, ele já dá gasto demais. Falei, montar um ou outro. É somar. Não, dá pra somar, não. Isso aí só vai gastar dinheiro, né? Melhor é gastar numa Ué e deixar mais forte. Bem-vindo à nossa vida. É um buraco sem fundo, né? É um buraco sem fundo. Aí você já deve ter jogado no apartamento ali, já. Você jogou no apartamento ali, já. Que gosta de turbão, que gosta dos bagulho. É, não, pô. Minha mulher se amarra também. Botou a minha mulher pra falar contigo. Boa, pode mandar. Meu, a minha mulher não... Você vê a carinha assim, ó? Não, você vê. Aí, te vou te falar. Minha mulher andando de... Minha mulher sai cinco e pouca da manhã, cinco e meia de casa com o Volvo, né? O Volvo é turbo. Aí tá, original, turbo, tem 200 cavalinhos. Me vem ela na linha amarela. O que é um XC60? Só pra saber. Não, 40. V40. Ah, pô, legal pra caramba. Aí ela vem na linha amarela. Entrou na linha amarela, indo pra barra. Do nada vem o caminhão. Amigo é de graça, né? Tá, colou na traseira do carro. E tá lá, 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 lá. Piscando, piscando, piscando. Ela, tirão, mano. Meteu o pé no fundo e tal. Aí o moleque me ligando. Qual é, cara? Sou eu. Fica com medo não, rapá. Não sou eu, capô, do Volvo. O que é, viado? Pô, sou eu que tô atrás de tu piscando, buzinando. Caramba, você só dorme, mano. Os caras só te acordam. Meu, o cara só me faz. Não, mas era 5 da manhã, vai. Ninguém merece, porra. Aí qual foi? Aí o mano, é da minha mulher. Putz, meu. Pede desculpa a ela. Porra, assustei ela. Direto, mano. E quando o nego xinga ela na rua? Ah, viado, é mica viado, não sei o que. Tira essa porra do quebra-mola, porra, meu. Mas a minha mulher curte, velho. Botei ela pra prender. Ela que me fez botar o 20 válvulas. É mesmo? Foi. Botei ela pra prender, já trocar roda. Levantar carro. Botei mesmo, filmei e postei. Legal. Meu, tem que se virar, cara. Mas é por isso que você tem umas fotos fortinhas lá e tal. Não, ela me conheceu. Ela não tava fortinha, não. Ela me conheceu, meu pai tinha morrido, eu tava na merda. Ah, não, mas tô falando assim. Mas hoje em dia, ela que... Não, eu tô com a minha mulher só há 4 anos. Vai fazer agora em angosto. Mas 4 anos dá pra ficar forte, mano. Porra, 4 anos dá pra ficar forte, mano. Como eu era antes, não dava não, rapaz. Como não, pô? Parei de usar drogas, pô. Não, mas só perde tempo na academia lá. Dá pra fazer um negócio da hora também, pô. Fala não, que a minha mulher enche o saco todo. É lá, então... Como merda, mano. Isso aqui, pra mim, eu vou comer os 3, que tá aí. 4, olha lá. Pode comer, mano. Pode comer, pode comer. Pô, meu, sem brincadeira. Eu só como merda. É todo dia, cara. Aí, full dia. Aí, minha mulher fica doida. Aí, minha mulher tinha o corpo como? Barbie, né? Toda rasgadinha e tal, bonitinho. Agora já tava começando a mudar. Você tá influenciando ela, né? Tá escada, me fudeu, meu. Cara, a minha cara tá ficando inchada. Você que tá influenciando ela, ao contrário, né? Eu só como merda. Casou, lascou, mano. Casou, lascou. Casou, lascou. Isso aí mesmo. Nossa, não me faz. A minha mulher tá lá em casa, a barba lá também, falando. Caramba, mano. Quando eu te conheci, eu era magrinha, mano. Isso aí, mano. Mano, porque rolê não tem jeito. Rolê de casal, o quê? Não dá. É comer. Comer, velho. É isso mesmo. Ou fazer filho, é um dos dois. Ou faz filho, ou vai ver filme e comer. Não dá, meu. Comer é melhor. Comer é melhor. Foda é isso. Foda é isso. Foda é isso. Foda é mais, né? Exato, velho. Você faz direto. Você vai, rebenta de comer, mano. Pô, mas eu gostaria de ver você na arrancada. Vai acontecer. Agora vai ter mais um. Quer ver?